Terminamos agora o test drive com a picape classe X da Mercedes. Acabamos de chegar aqui na região das vinícolas, aqui nos arredores de Santiago, no Chile, onde está acontecendo o test drive. E a impressão, como eu já disse anteriormente, é a melhor possível, complementando duas informações. A picape classe X é a primeira com freio a disco nas quatro rodas. As demais tem freio a tambor. E a questão da conectividade. O Mercedes-Benz é um aplicativo que permite, pela primeira vez também, uma picape conversa e interage com smartphones. Então é mais um item tecnológico que a gente vai detalhar no nosso site www.cargapesada.com.br E é isso aí. Estamos concluindo aqui o test drive da classe X no Chile. É a revista Carga Pesada do Chile no test drive da classe X da Mercedes-Benz. Fiquem com a gente. E aí E aí E aí Obrigado.